Mano do céu, olha só o que eu acabei de receber aqui pessoal A terceira geração da pulseira inteligente da Xiaomi né A Mi Band 3 Recebi em muito pouco tempo né Eu fiquei surpreso em receber ela em apenas 12 dias úteis E é um produto que geralmente não é taxado Esses relógios inteligentes, pulseiras, costumam não ser taxados E os últimos produtos que eu tenho recebido aqui no canal Chegou muito rápido Então essa aqui chegou muito rápido A gente vai conferir agora as primeiras impressões com relação Ensinar a vocês como conectar o aplicativo Se é que vocês já não sabem né Porque a segunda geração foi uma das mais comercializadas aqui no Brasil E essa terceira geração aí está custando aproximadamente 150 reais Bem um pouco menos que isso né O link de compra está na descrição do vídeo Então vamos agora conferir mais detalhes sobre essa pulseira inteligente Já vai deixando o like aí Já carimba o like para fortalecer Então vamos lá E aí galera, tudo beleza? Eu sou o Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone Estou aqui com a minha pulseira inteligente Já conectada, já sincronizada ao aplicativo no meu smartphone Lembrando que essa terceira geração da Smartband da Xiaomi Está vindo em chinês Então para você deixar ela em inglês Eu acho que não tem nenhuma necessidade de traduzir para português Em inglês já é o suficiente Então para traduzir em inglês Você deixa o idioma do smartphone em inglês Baixa o aplicativo e pareia o aplicativo com o Smartband Que automaticamente quando fazer o pareamento Já vai ficar aqui Já vai aparecer completamente em inglês Deixa eu aqui desbloquear Olha só Então mostra aqui notificações Para o lado mostra as notificações recentes aqui Do smartphone Aí eu volto Passo direto né Notificações More que tem algumas funcionalidades aqui Também Cornômetro Silent Que ainda não sei o que é E isso aqui é para buscar o seu smartphone Quer encontrar o seu smartphone Perdeu Não somente já que colocou dentro de casa Clica aqui no botão Aí o smartphone Emite esse som aí Muito louco Clica aqui Aí para E aqui mostra o tempo né Tudo configurado através do aplicativo E aqui o sensor de batimentos cardíacos Você segura aqui e pressiona Tem algumas vezes aqui Que em minha pele Ela meio que Dá falha né Mas algumas vezes Leio também Porque Tem esse problema né Essas smartbands Tem problema Em pele negra né Olha tá vendo Deu falha aqui Mas já teve uma vez aqui Que eu consegui Verificar tranquilamente E tá aí como vocês podem ver É uma pulseira Bem discreta E bonita né Uma evolução realmente Da segunda geração Eu gostei bastante mano Quando eu fiquei super feliz Quando eu consegui traduzir ela Para o inglês E o aplicativo Pelo qual você vai fazer Suas configurações Ativar alarme Selecionar aplicativos Que quer que exiba Notificações na pulseira inteligente É o Mi Fit Que vocês provavelmente Já conhecem né Tem muitas funcionalidades Aqui nele Cara Muita funcionalidade mesmo Aí ele faz a sincronia aqui Modo sono As suas últimas atividades Sensão de batimentos Muitas Atividades E o principal aqui É realmente né A questão das configurações De notificações Que serão exibidas Na sua pulseira inteligente Eu recomendo que você Configure só os aplicativos Essenciais Para economizar bateria né Porque Sem você conectar A pulseira inteligente Via bluetooth No smartphone Sem deixar ativado Constantemente A bateria vai durar Bem mais Que se você deixar Ela ser economizada Sempre né Eu geralmente gosto De utilizar essas pulseiras Para fazer atividade Visualizar a hora Aí eu só sincronizo Com meu smartphone Quando eu chego em casa né Para economizar bateria assim né Não ficar constantemente Ativada Mas se você quer Estar sempre Visualizando as notificações Que chegam no smartphone Aí você vai ser obrigado A deixar Constantemente Ativado aí Sincronizado Pareado Ao seu smartphone Pois bem pessoal Então esta aí É a terceira geração Da smartband inteligente Smartband Da Xiaomi né Porque se é smartband Já quer dizer Pulseira inteligente Enfim Esta Eu realmente Posso fazer propaganda Porque esta É realmente Muito útil Muito interessante Por causa das funcionalidades Bem discreta Ao mesmo tempo Que ela é discreta Por causa das funcionalidades Ela é também Atraente né Chama muita atenção As pessoas veem assim E falam Isso é um relógio? Cara É muito diferente pessoal E a galera realmente Fica viajando Então Não é cara né Você não paga taxa É muito fácil de comprar Os produtos Agora que não estão sendo taxados Como eu falei no início do vídeo Não está demorando para chegar Deixa eu verificar aqui Quanto tempo realmente chegou aqui Deixa eu verificar No aplicativo de rastreamento É Fica aí Fica aí Ó Mano Ó Doze dias úteis Eu nem tinha lembrado disso Ó Foi postado quando? Foi postado em 15 de junho E chegou 3 de julho Então Realmente Não demorou nada Essa realmente chegou rápido Então é isso Vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau